Olá pessoal, tudo bem? Com esse vídeo nós vamos finalizar a primeira parte da série Desconstruindo o Marxismo Cultural. Então nesse vídeo vamos falar sobre quem foi o guru de Karl Marx e de Friedrich Engels. Então segue o vídeo. Nascido em 21 de junho de 1812, na Alemanha, Moses Hess, o nome de batismo é Moritz Hess, ele faleceu em 1875. Ele foi precursor do sionismo trabalhista, que é a ala esquerda do sionismo. Ele foi filósofo, jornalista, político e satanista praticante, mesmo tendo voltado ao judaísmo tempos depois. Claro, não sem antes deixar as sementes do mal pelo caminho. Duas dessas suas sementes são responsáveis pela derrocada de boa parte da humanidade. São eles Karl Marx e Friedrich Engels. Moses Hess, se ele não criou o comunismo, ele foi pelo menos o primeiro a admitir entre os jovens da sua época, que era comunista. E foi em Paris, entre 1842 e 1843, na época em que ele redigia o jornal Rangnisch Zentung, eu não sei se essa é a pronúncia correta, seria a Gazeta do Reno, quando ele redigia esse jornal nessa época, foi que ele conheceu o jovem Marx e logo depois Engels. E também do encontro de Marx com Engels, por volta dessa época, nasceu aí o manifesto comunista. Moses Hess, segundo o pastor romeno Richard Wurbrandt, que foi prisioneiro do regime comunista por cerca de 14 anos, que ele foi prisioneiro. O Richard Wurbrandt, ele diz no seu livro que ele praticava, que o Moses Hess praticava missas negras antes de se proclamar comunista. Isso está registrado no livro Marx and Satan, Live and Sacrifice Book, de 1986. E, segundo Wurbrandt, Marx e Engels foram iniciados nos ritos satânicos por Moses Hess antes de cursarem a faculdade de economia. E eu acredito que foi a partir daí que o jovem Marx deixou a sua fé cristã para se tornar um satanista. E Moses Hess foi a mão que virou a chave dessa mudança. Então foi, eu creio que a partir dessa época e por influência de Moses Hess, que Marx deixou o cristianismo para se converter, se tornar um satanista. Isso aconteceu com Engels também, que era cristão na sua juventude e depois se desviou e acabou caindo para o lado satanista e com muita influência de Moses Hess. Uma outra figura muito importante na vida de Karl Marx foi Mikhail Bakunin. Ele foi amigo íntimo de Marx e foi o seu parceiro na primeira internacional dos trabalhadores. O Bakunin foi um dos ideólogos do anarquismo, que é uma filosofia política que busca a eliminação total de todas as formas de repressão. Também qualquer tipo de hierarquia e acaba defendendo uma organização baseada na livre associação. Ou seja, é um estado em que não há hierarquia, supostamente não há regras e cada um faz aquilo, o que bem entende, como correto. E se para o pensador Pierre-Joseph Prudhomme, esse processo da anarquia, da implementação do anarquismo, ele deveria acontecer de forma pacífica com a cooperação entre os homens. Já Bakunin, segundo o pensamento de Bakunin, essa passagem do estado para o anarquismo, deveria ser de forma violenta, através de uma revolução violenta. Tanto que ele escreveu a seguinte frase, Então, Bakunin, ele acaba exaltando, através dessa sua fala, ele acaba exaltando a desobediência, a revolta, a quebra de todas as regras, vendo em Lúcifer o ideal do homem revolucionário. Bakunin também, ele escreve a seguinte coisa, ele diz o seguinte, Nesta revolução, teremos que despertar o demônio nas pessoas, incitar as paixões mais vis. Isso foi citado por ele, em uma publicação em Nova Iorque, foi citado em russo. E, pelo pensamento dele, nós observamos o quão nocivo, e esse flerte seria um eufemismo, esse alinhamento com as ideias satanistas. E há muitos pontos em comum entre o comunismo e o anarquismo. A principal diferença é que o comunismo acontece em três etapas. Existe a quebra do sistema capitalista pela revolução proletária, depois vem o estabelecimento total do socialismo e, por fim, o comunismo vem se estabelecendo. Já no anarquismo, pretende-se uma ruptura total, uma ruptura radical e repentina do capitalismo para o anarquismo. Para o Richard Wurmbrand, o comunismo é a possessão demoníaca coletiva. E aí fica aquela pergunta, seria o comunismo uma versão político-socio-econômica do satanismo? Seria essa nova versão do satanismo dentro da política no meio socioeconômico? Então, vamos ver aí um exemplo. O ex-prefeito de Belo Horizonte, que também foi governador, Fernando Pimentel, que era do PT, filiado ao PT, ele inaugurou uma obra pública, um túnel na Avenida Antônio Carlos, lá em Belo Horizonte, perto ali da região da Pampulha. E dentro do túnel, como parte da obra, fizeram a escultura de um demônio chamado Javna, que reza a lenda, se alimenta da energia vital que ele rouba das pessoas durante uma semana a cada ano, para manter a sua imortalidade. Então, uma vez por ano, seria uma semana a cada ano, esse demônio atua sugando a energia dessas pessoas, desses jovens, das pessoas de forma geral, que acabam tendo contato próximo a essa escultura ou a essa entidade. E isso serve para ele, ele suga essa energia para ele continuar imortal. E essa escultura, ela acabou sendo tampada, sendo fechada, onde ficava essa escultura, pelo prefeito que tomou o lugar logo depois, o Márcio Lacerda, ele fechou o lugar onde ficava essa imagem. Lá dentro do túnel. Então, segundo consta, Javna é um arauto do inferno, ele é representado com o corpo de serpente e cabeça de bode. O artista que foi responsável alegou que se tratava de uma homenagem aos animais do zoológico. E essa polêmica aumentou quando evangélicos, ali da região, denunciaram o caso e panfletos foram feitos, foram entregues, foram distribuídos pela cidade. Mas logo depois, esses panfletos foram apreendidos durante a campanha eleitoral, em que o Fernando Pimentel conseguiu ser reeleito. Então, houve aí um protesto por parte da classe evangélica, mas a própria justiça veio e impediu que esse protesto continuasse com a entrega de panfletos. Bom, só para finalizar, a tradução de Javna Risa, do esloveno para o português, significa prostíbulo, casa de prostituição ou puteiro. Então, Javna, ele tem essa raiz aí, significando aí prostíbulo, casa de prostituição. Que é bem o que nós vemos na política, o que tem acontecido no Brasil dentro do Congresso, mesmo atualmente no STF, um verdadeiro prostíbulo, onde se prostitui e se vende por dinheiro, por poder. Então, é bem representativo essa entidade, o seu significado, com boa parte da política que ainda permanece. Pessoal, então, finalizando esse vídeo, eu quero agradecer a vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se você ainda não ativou o sininho, ative o sininho para receber aí as próximas notificações. Os próximos vídeos, vamos deixar de lado um pouco a figura de Marx, vamos falar aí sobre a escola de Frankfurt, de Antoni Gramsci. Vamos falar aí sobre a contracultura na década de 60, os hippies, bitches, hippies. Vamos trazer também um pouco do cenário brasileiro, isso no final da década de 60, nessa época. Vamos falar também sobre isso. Pessoal, muito obrigado e vamos aí com os próximos vídeos. Faça o seu caminho! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Legenda Adriana Zanotto